Há algumas reclamações sobre o Hospital Municipal, sobre a água. Alguns pacientes acabaram reclamando, questionando que a água estava suja, a água que eles estavam consumindo, para matar a sede aqui no Hospital Municipal. Nossa equipe de reportagem está aqui no Hospital Municipal, João Amélio da Silva, para conversar com a diretora, a Lucilene André, sobre esse assunto. Lu, Lucilene, como você é conhecida, muitos chamam de Lu também, é uma situação bem delicada, sobre essa questão da água, Lu. Não, essa questão da água não chegou ao meu conhecimento, mas eu verifiquei agora pela manhã e vi que não é uma situação verdadeira, porque eu fui lá, a água está limpa, inclusive a gente vai tirar, filmar, mostrar que realmente essa situação não está acontecendo. Hoje, aqui dentro do hospital, há esses dois bebedouros, que realmente são águas filtradas, que vêm de um reservatório aqui do hospital. É, a água vem da caixa d'água, do reservatório à caixa d'água, ele tem um filtro e é a água que é fornecida a todos os pacientes. E sempre quando ocorrer alguma coisa, porque isso pode acontecer, é só procurar a direção que a gente vai estar providenciando, a melhoria da qualidade dessa água, ver o que está acontecendo, por que está sujando, né, visto que os filtros são trocados regularmente. Outra coisa também que é importante é que esses bebedouros de hoje, eles são um pouco mais modernos, antigamente existia aquele grandão de alumínio. Aqueles, ele tem um filtro também, inclusive nós temos ele ali na recepção, daqueles grandes, ele tem um filtro, o filtro dele é maior e o tempo de duração, de troca desse filtro, também é um tempo maior. Mas aqueles ali, a gente troca de seis em seis meses o filtro deles, que é o que é padronizado pela empresa. Obrigado, senhor.